Primeiro eu sou muito preguiçoso, até para ler eu sou preguiçoso, tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Pelo ato, isso é questão de hábito. Quer dizer, tem companheiro que passa um dia lendo um livro, eu não consigo... Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Nossas vidas não são como antes, as sensações não são exatas. Por o mal que eu não cometi, não, ou coisas que não levam a nada. Meu próprio medo é a insegurança, de não viver o que senti. A verdade é a minha vingança, os meus sonhos estão longe daqui. O que eu vejo é um pesadelo, não é nenhuma imaginação Dilma Lula, PT no governo, ah, meu Deus, isso não é ficção. Quero ter o direito e ter liberdade nas minhas vontades. Não ser igual, nem diferente do meu jeito Um novo sujeito Não tenho vontade de ser Não, 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 não Nossas vidas não são como antes As sensações, as sensações não são exatas Por o mal que eu não cometi, não Por coisas que não levam a nada Meu próprio medo é a insegurança De não viver o que senti A verdade é a minha vingança Os meus sonhos estão longe daqui O que eu vejo é um pesadelo Não é nenhuma imaginação Dilma Lula, PT no governo Ah, meu Deus, isso não é ficção Quero ter o direito e ter liberdade Nas minhas vontades Não ser igual, nem diferente do meu jeito Um novo sujeito Um novo sujeito Não tenho vontade de ser Não, 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 não Yeah!